Olá família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Cléodio Bueno, meu companheiro, que faz o trabalho de xamanismo crístico lá na Pax há 30 anos. O Bueno é arquiteto discípulo da grande fraternidade branca universal, palestrante, xamã crístico e hoje vai estar falando sobre o conselho kármico. Já que amanhã é o último dia do ano de 2021 e amanhã é o momento que todos nós fazemos a nossa celebração ao grande conselho kármico, né? Pedindo aquilo que nós queremos para os próximos 90 dias da nossa vida. Então, vamos aguardar aqui o Bueno, eu sei que ele já está aí, mas eu não consigo te colocar no ar. Você tem que pedir para entrar ao vivo comigo. Vamos aguardar o aparelho de celular. Aquele lá não deu certo. E aí, vamos lá. Nas energias. Vamos lá. Muito bem! Eu tive que trocar de aparelho. Aqui é a chuva, não sei o que aconteceu. Complicado. Complicado. Tudo bem? Tudo. E você, como é que está? Tudo ótimo. Agora está bom, né? Funcionando. A internet está ótima. Pois é. A coisa estava meio complicada, porque eu pedia para entrar, pedia a solicitação, mas não estava entrando. Estava complicado. Aí caiu várias vezes, inclusive. Acho que foi na hora de trocar o aparelho. É, foi. Exatamente. Eu fico aguardando aqui. Bom, mas vamos lá, então. Eu vou começar. A história que você publicou das orações vai ficar por tua conta. Tá bom. Eu já avisei no último vídeo, né? Que orações para o Conselho Cármico é muito pessoal, né? É muito do coração, muito daquilo das suas intenções. As orações, as orações nós vamos fazer amanhã, às 15 horas, nas três mídias. Com você. Bom, eu vou fazer primeiro uma oração para o Arcanjo Miguel, como eu estou acostumado a fazer, né? Vou pedir para todos fecharem os olhos, se concentrarem no seu coração. E vamos pedir, Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre, por toda a eternidade, a nossa existência e em toda a eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios, que permite-nos caminharmos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias que pairam sobre as nossas mentes e os nossos corações. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-no em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulsos da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja sempre ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade. E que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, que é o protetor da humanidade, dos reinos e da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que se cumpra, que se manifeste aqui e agora e para toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Bom, eu gosto sempre quando vou falar alguma coisa que envolve tribunal, julgamento, que é o caso do Conselho Kármico, que é bom que se saibam disso. Que, às vezes, a gente trata o Conselho Kármico como uma coisa só que é para fazer resgate. E não é só isso. O Conselho Kármico, na verdade, é um tribunal que julga todas as nossas ações através, vamos dizer assim, do nosso Cristo interno, do Santo Ser Cristo. Porque é ele que se apresenta também lá na hora desse julgamento e desse tribunal. Seja, então, qual matéria for nesse sentido, eu gosto sempre de lembrar, e eu já devo ter falado aqui algumas vezes, em algumas apresentações de alguma vivência que a gente fez, mas para quem não ouviu, é sempre legal lembrar daquele quadro que a gente sempre vê quando está na feitura dos papiros e das pinturas que existem nos templos do Egito. Um deles é o julgamento. que se chama o julgamento. Então, está lá Osíris, Ísis, Horus, está ali Tote, representado pelo Íbis, que, na verdade, é o Escriba. Estão ali todos presentes. E aqueles que vão conduzir aquele que vai ser julgado. O réu, vamos chamar assim, que vai ser julgado. E lá, nesse mural, ali onde é feito os papiros e onde são pintados todos os murais, tudo aquilo que existe nos templos egípcios, tem uma balança na hora do julgamento. Essa balança tem dois pratos. Bastante sensíveis os pratos. Nele é colocada uma pena. E no outro é colocado o coração do réu, daquele que vai ser julgado. Se o coração pesar mais do que a pena, ele é, então, vamos dizer assim, culpado. Se a pena pesar mais do que o coração, então, ele é absolvido de todas as penas. O conselho kármico, naturalmente, não é um tribunal assim tão severo como é o tribunal egípcio, ou daquilo que é mostrado para a gente nos tempos. Mas o tribunal, ele pesa as nossas ações, não só a nível individual, ele pesa as nossas ações aonde nós fomos colocados. Porque tudo é medido de uma forma muito detalhada dentro do conselho kármico, quando a gente reencarna. É tudo muito bem pesado e dimensionado. A família que a gente vem, o país que a gente vai estar, aonde a gente vai morar, qual é o nosso trabalho, até mesmo hora, mês, dia e ano que nós vamos encontrar determinadas pessoas. Aí alguém poderia perguntar, pô, então a minha vida está totalmente determinada. Ela é totalmente descrita, aquilo que eu vim fazer e aquilo que está escrito pelo conselho kármico que eu acabei estando lá e anuindo tudo aquilo que vai acontecer na minha vida. Vamos dizer que nós temos... Aquilo que foi planejado para nós é aquilo mais ou menos que nós deveríamos fazer aqui ou está fazendo aqui. Essa que é a verdade. Bom, dentro desse espírito do que é o conselho kármico, existem seres, então, que fazem parte desse tribunal. Antigamente, quando a gente fala que o homem caiu, e antes dele cair, eram três que faziam parte desse conceito. Depois, ele passou para sete. Algumas filosofias dizem que é oito. E até mesmo, agora, em alguns conselhos que a gente andou fazendo, eu andei vendo o que você retratou, esse conselho já passou dos oito mais tempo. A gente já deve estar mais ou menos em onze ou doze. É, por aí. Mas os principais, na verdade, é o grande diretor divino, que é o Manu da sétima raça, esse que representa o primeiro raio, a deusa da liberdade, que representa o segundo raio, o Chorran, e vamos dizer assim, não é bem do terceiro raio, porque os raios, na verdade, são bem representados, porque a maestria da maioria dos mestres ascensionados, ele pega uma gama muito maior do que, às vezes, aonde ele está trabalhando atualmente. Então, a gente vai colocar aqui, como a mestra nada, então, fazendo parte do terceiro, como ascensionada, ali, a deusa do amor, e representando, então, esse aspecto do raio rosa. Vamos colocar assim. Nós temos ali o Deus também, que nós conseguimos e chamamos ele de Deus, Meru, que é o Manu da sexta raça, que é o representante, junto, ali, com a mestra nada, a representação do terceiro raio. Porque o terceiro raio, na verdade, ele tem o terceiro e depois também é desmembrado nos outros. Então, ele entra com dois representantes. Aí, nós temos ali a Palas Atenas, como representante do quarto raio, que é da verdade, e a complementação dela, que é sempre, através de todos esses aspectos que eu falei do terceiro raio, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pega do terceiro e vai embora, ele vai até o sétimo. depois nós temos ali a Cíclope, ou a Ciclopeia, como alguns chamam, que às vezes é conhecida como Elorim Vista, que é representante do quinto raio. A Cuanim, que a gente sempre vê no sétimo raio aqui, ela representa o sexto, que é da devoção, da misericórdia e do perdão, também era o raio do Mestre Jesus. e depois, por último, a Mestre Aportia, que além de ser a deusa da justiça e da oportunidade, ela é a presidente do Conselho e a consorte do Mestre San Germain, que são avatares dessa era de aquários, a Idade de Ouro, que nós todos estamos agora representados. Então, eu peguei sete, fazendo aí uma cortina de oito, mas daí você vai falar do Arcanjo Miguel, aí você vai falar da presença divina eu sou, aí você vai colocar todos os outros representantes. Que eu coloco esses representantes no momento da passagem, no momento da passagem dessa vida para outro plano, porque aí é que eles entram. tem um dos mestres que eu gosto muito que chama Mestre Patrocinador, que é aquele que vai junto com você e que na verdade seria aqui o nosso advogado de defesa. Quando ele não se apresenta, se apresenta o Mestre Ascensionado. E quando não se apresenta o Mestre Ascensionado, se apresenta, vamos dizer assim, um ser angélico. Então, sempre vai ter um representante na hora do seu julgamento. Isso, às vezes, é feito comitantemente a sua saída desse plano para o outro. Esse julgamento, ele é feito mais ou menos meio assim para a bum, que é logo para você saber como as coisas vão se encadear na sua vida para frente. Mas antes de nós chegarmos lá e explicarmos um pouquinho mais a respeito disso, a gente tem que lembrar que o Conselho Carme, ele era feito duas vezes por ano. E era justamente nos dois solstícios. Ele era feito no solstício de inverno e no solstício de verão. Essa inversão vai depender muito do hemisfério que você está. Sim. Hoje, nós acabamos de passar pelo solstício de verão aqui no hemisfério sul e lá no hemisfério norte eles entraram no solstício de inverno. Agora, não mais. Agora, é feito quatro vezes durante o ano. Então, o que aconteceu? Praticamente, entraram os equinócios nessa participação do Conselho Carme. Para que isso? Para que haja um ajuste do Conselho Carme que em relação a nós estamos aqui e naquilo que nós viemos resgatar ou naquilo que nós viemos dispensar. Sim. Porque o Conselho Carme, na verdade, ele dispensa para nós aquilo que nós necessitamos para recolher como Dharma, vamos dizer assim, como um Karma positivo, aquilo para diminuir, vamos dizer assim, o nosso débito. Por que diminuir o nosso débito? Porque o nosso Karma, ele envolve todas as nossas existências quer onde nós estejamos, tido elas, essas experiências. Só que antes de reencarnar, é dado apenas o lote. Aquele lote que cada um aguenta carregar. E aguenta levar em frente para que isso seja, vamos dizer assim, totalmente extinto de outras coisas que você tenha feito em outras vidas. Ele não é despejado tudo em cima de você. É uma parte. A outra parte, vamos dizer assim, um grande lote, ele ficou lá em cima. Ela é dada em doses homeopáticas para nós. E é justamente durante o Conselho Kármico, nos solstícios e nos equinóticos, sejam eles, esteja batendo ou não com aquilo que acontece na natureza, então se estabeleceu que no dia 31 de março teria um, que no dia 30 de junho teria outro, que no dia 30 de setembro teria outro, e que no dia 31 de dezembro teria outro. Então foi estipulado datas. E aí, então, os solstícios e os equinócios, eles ficam só emblemáticos na questão do Conselho Kármico. Voltando lá para a questão dos patrocínios, muito das coisas que a gente faz aqui e que não esteja enquadrado nas dispensações que nós recebemos para vir nessa encarnação e resgatá-los, se nós estamos mais ou menos fora do grupo, é onde a gente se encaixa nas solicitações que a gente faz para o Conselho Kármico kármico nessas datas. Como nós a fazemos? Alguns de nós faz por escrito, através de uma carta. Outros fazem através das suas orações que queimam no seu fogo sagrado interno que é a chamatrina. Aqueles que fazem a carta geralmente queimam isso no fogo físico, preparado para queimar a carta. Nós já falamos diversas vezes aqui como fazer a carta. Posso até rever as nossas falas de como você faz a carta. E isso vou deixar um pouquinho mais para o final. Se aqueles que quiserem saber como é que é feita a carta. Mas para aqueles que acham que a carta é desnecessária, fazendo uma oração do profundo ser íntimo que é o nosso Cristo interno, que é o nosso eu superior de uma forma divina de uma forma benevolente buscando o perdão das falhas e buscando a remissão deles e deixando na mão do conselho kármico que às vezes usa uma parte dessas atribuições dada por quem está rezando ao corpo causal, aonde o conselho kármico também age. Não só no Cristo interno, mas também no corpo causal. Porque o que acontece na nossa volta para o julgamento? É exatamente em cima do corpo causal que nós não temos a dimensão e nem a visibilidade dele, é que nós vamos retornar ao nosso passado de aqui e agora e revermos tudo que nós fizemos diante do conselho. Inclusive, aproveitando ou não as dispensações que nós solicitamos durante os conselhos kármicos, além daquela que nós trouxemos para cá nessa encarnação. Ali, então, é averiguado o que nós fizemos da nossa vida, da nossa família, da nossa cidade, no nosso país e principalmente no nosso planeta. Porque o conselho kármico, na verdade, ele faz um julgamento não só daquele que se apresenta diante dele, mas o conselho kármico, ele analisa como um todo o karma planetário. O karma daquela nação, daquele país, daquela cidade, daquela família e praticamente daí do seu. Tem uma pergunta, não são 52 senhores do karma, tendo inclusive o mestre Samael da Gnose? Olha, é como eu falei para vocês e vou repetir, sempre quando a gente vai estudar alguma coisa ligado aos mestres da Grande Fraternidade Branca ou a gente vai ver alguma escola, há diferenças. antigamente, antes da caída do homem, era só três no Conselho Kármico. Eu citei aqui sete abrindo uma vaga para oito, que é o que geralmente se fala. Nós, aí na Pax, trabalhamos com quase onze ou doze. Quer dizer, eu acredito que tenha outras escolas que trabalham com muito mais dentro do Conselho Kármico. aquilo que pelo menos nos meus estudos eu vejo assim dentro de um paradigma, como a gente já falou numa vivência, aceitável. Sim. Porque cinquenta e dois seres, mesmo que estejam só presentes, eu acredito que aí facultaria um Conselho Kármico planetário, porque daí é lógico que vai precisar muito mais seres para fazer um julgamento kármico de um planeta como é o nosso, da Terra, é diferente do julgamento e de um tribunal para um único ser, com as suas ações, com seus pensamentos, com seus sentimentos e aquilo que ele falou e disse. Eu acho que fica um Conselho um pouco mais reduzido, um pouco mais próximo das ações do ser que passou daqui para lá. Antigamente a gente imaginava que um ser para esse julgamento teria um casulo, vou chamar de casulo, de um casulo de aproximadamente seis meses para ele poder acordar do fato de passar desse plano para um outro. Depois isso passou para três meses, porque tinha alguns que não queriam nem se apresentar. O ser de luz vinha para o encaminhamento para o julgamento e as pessoas se recusavam. Esses seres já no plano intermediário, eles se recusavam a se apresentar ao Conselho Carmo. Então, eles nem iam, passavam quase uma eternidade ali, vamos chamar de limbo, longe do Conselho Carmo, vivendo na crosta trimestre. Hoje, essa brincadeira acabou. a pessoa ia falar ao sujeito. A pessoa, o ser, ele se apresenta em três meses. Por que em três meses? Porque, às vezes, é dado o direito para ele de permanecer antes do julgamento um pouco junto aos seres onde ele esteve encarnado, seja família, seja amigos, seja conhecidos, seja quem for, desde que esses seres também não tenham sido reencarnados e estejam lá nesse plano para poder todo mundo ficar durante mais ou menos três meses juntos, revivendo alguns aspectos da vida terrena. Caso contrário, vai para julgamento imediato, porque não se tem mais tempo. o Mestre Saint-Germain está absurdamente cansado de dizer nas suas canalizações que o tempo urge e todo aquele que acumula um pouco mais de luz é chamado repentinamente às vezes para que esse trabalho da luz ele seja mais forte, cada vez mais forte aqui, propiciando inclusive para outros que vai vir abertura de canais mais amplos. Antigamente a gente tinha uma picada, quando tinha uma picada para andar, depois vieram outros e fizeram para nós uma trilha, depois outros fizeram um caminho, aí vieram estradas, avenidas, e assim que vai se construindo um mundo melhor para aqueles que vêm depois de nós. Somos nós que estamos aqui construindo um mundo melhor para aqueles que virão depois de nós. Então, o julgamento ele é feito em cima de um todo, quase, e a gente tenha condições de experienciar o nosso julgamento e as nossas falhas, como se nós também fôssemos um dos juízes. presentes naquele julgamento. É verdade que nós temos lá o mestre patrocinador ou o mestre ascenso, que deve ser o nosso mestre, ou senão um ser angélico que vai fazer as nossas defesas das nossas falhas e dos não cumprimentos. Mas o interessante é saber que antes desse processo todo, se apresentam vários seres ao conselho kármico para que recebam o direito da encarnação. E geralmente se apresentam em lotes de cinco até sete para a reencarnação. E cada um tem o dever de apresentar o seu projeto do que vai fazer aqui. e desses que te apresentam entre cinco e sete, apenas um recebe o direito da reencarnação e do resgate daquele lote que ainda tem para ser feito. Quando o lote é muito pequeno, ou ele já foi feito, ou se espera muito para fazer o resgate, e nesse resgate, antes dele vir, o aprendizado dele é muito mais acelerado para que ele venha com mais teor de luz, que aquele pequeno lote ainda de karma seja rapidamente consumido e aquele depósito imenso de luz, de lote de luz, seja aqui estruturado, seja, vamos dizer assim, despencado aqui na terra, para que abra mais avenidas, mais atitudes daqueles que já estão aqui, que absorvam mais luz, daqueles que já estão aqui, para consumirem os seus lotes, ou para abrir canais daqueles que virão. O conselho kármico, na verdade, ele é tão benéfico, que ele nos auxilia na própria evolução interna de cada um dos seres. Então, seja na oração que vai ser feita amanhã, seja na carta que vai ser escrita amanhã, todos tenham a sua consciência voltada para o serviço da luz. Eu sei que muitas pessoas pedem muitas coisas, e é um direito das pessoas. O conselho kármico, ele não é um conselho restrito a só as coisas, vamos dizer assim, da luz. A luz que eu quero dizer é de outros planos que estão acima do plano físico. O plano físico tem as suas necessidades. Há que ter soluções aos problemas que a gente enfrenta, mas que há que ter cuidado também naquilo que se pede, naquilo que se solicita. Porque senão vira, na verdade, o hipermercado de determinadas situações onde a gente acha que adquirindo aquelas coisas que nós estamos solicitando, aquilo vem ao nosso favor. Às vezes, dependendo do que você pede, em vez de você diminuir o seu karma, você também acumula. E é isso que vai ser julgado lá. Porque além de você ter trazido para cá o karma e o lote que eles dispensaram para a gente, que eram as nossas forças e a nossa capacidade de exterminá-los, às vezes até a gente consegue e extermina, mas o fato de termos o nível arbítrio, a gente acaba acumulando alguma coisa que não tinha e leva para o lote maior. Esse é o X da questão. Esse é o grande oblório nosso e o grande obstáculo. É não levar mais para acumular o lote grande. É terminar com o lote pequeno e, se possível, levar daqui luz e dharma, que são pontos positivos, aquilo que você chama de bônus luzinha, porque senão a gente fica um pouco mais complicado. É bônus estrelinha. Estão perguntando que hora é para queimar a carta. Olha, consulcário que hora? Eu vou explicar agora, então, vamos entrar nessa parte, porque se alguém não tiver entendimento, fica muito por fim e depois as pessoas não ficam com tantas preocupações. como é feito a carta? Vamos lá, como é feito a carta? Eu vou dizer como eu faço. Além de rezar, eu faço a carta, porque eu faço isso há anos. Eu fiz em determinados momentos que a Carmen estava com a família viajando da Pax, mas estávamos em férias coletivas, eu fui sozinho, abri a Pax, fui no altar da Pax, fiz o conselho carmico sozinho no altar da Pax. Só para vocês terem uma ideia, há quanto tempo eu faço o conselho carmico dessa maneira. Então, eu vou explicar para vocês. Ok? Se alguém fizer diferente, é lógico que é passível também de realizações. Nada é fechado, nada é absoluto a não ser Deus, o Criador. Porque acima desse conselho, com tudo isso que eu falei, está Deus. Porque se Ele pôr a mão em cima de você, acabou. Acabou o seu julgamento, acabou o seu karma, acabou tudo. Então, tudo vai depender do seu coração, daquilo que eu comecei no início falando dos egípcios. dos egípcios, lá quando a gente vai visitar onde é feito os papiros e onde vai visitar as pinturas que são feitas neles, dos quadros que tem nos tempos egípcios. É aquele julgamento. Se o seu coração for tão leve, a ponto de ser mais leve do que uma pena no outro prato, é a presença divina na sua vida. Mas vamos lá, deixa eu falar da carta. Eu vou falar como eu faço. Eu pego, eu tenho, já compro, tamanho A4, resmas de papel manteiga. Posso até pegar, porque eles estão próximos, depois se alguém quiser ver aqui, eu mostro. Eu já deixei mais ou menos preparado para amanhã, que eu faço no dia. Então, eu compro lá uma espécie de um caderno, de um bloco, na verdade é um bloco que você vira, de papel manteiga. Aquele papel meio transparente, mas ele é um pouquinho áspero, ele não é papel vegetal, e não é papel de seda. Algumas pessoas fazem papel vegetal, papel de seda. Também dá, não tem problema nenhum. Eu faço em papel manteiga, porque fica mais fácil para escrever. Tamanho A4. Aí eu escrevo no meu cabeçalho, em cima, em letras um pouquinho maiores, eu escrevo. pela paz e a cura universal. E aí venho descrevendo a carta. Eu venho descrevendo a carta toda. Se eu necessito de alguma coisa, eu ponho na carta. Se eu estou agradecendo, eu coloco na carta. Tudo eu coloco na carta. Sempre me lembrando dos últimos três meses do que eu escrevi também na carta. porque de três meses para cá, eu melhorei, eu evoluí segundo aquilo que eu tinha como consciência do que eu não vinha fazendo bem. Me deixo nas mãos do conselho carta, atuo segundo a sua vontade ou a minha. Tudo isso você vai pôr na carta. Quando chegar lá no rodapé da carta, eu não viro a folha. Eu só escrevo na primeira parte da carta. Quando chega no rodapé da carta, eu coloco o meu nome por extenso, coloco a data do meu nascimento como se fosse uma assinatura da carta. Depois eu pego a folha que estava embaixo do bloco onde eu escrevi a carta. Então quer dizer que se eu passasse um lápis embaixo, ia sair tudo de novo escrito. Porque está marcado a parte de baixo. Eu arranco aquela folha, pego aquela folha e divido ou em três partes ou em cinco partes ou em sete partes ou em nove. Depende da pessoa. Por quê? Porque cada uma daquelas partes vai ser queimada junto com a carta. Vamos supor que eu dividi em três partes. Eu queimo. Eu dividi em três partes. Eu queimo a primeira parte na segunda parte, a segunda parte na terceira e queimo a terceira na carta. Agora, eu dividi em seis. Não, mas não era em sete, mas daí eu já estou contando a carta. A carta vai ser a sete. Ou dividi em quatro. A carta vai ser uma da cinco. As três primeiras que eu cortei, então, por que você não dividiu a primeira parte em dois e a carta ficou sendo a terceira? Porque eu preciso dos três atributos primeiros para queimar a carta. Eu preciso do azul, eu preciso do dourado e preciso do rosa, que vai representar os outros quatro, aonde vai estar a carta. Aonde vai estar a carta. Então, se eu for fazer sete, ou cinco, ou nove, a carta tem que ser uma delas. por quê? Eu vou queimar a carta no meio. Ah, bueno, dividi em quatro. Ok. Você pega o primeiro papel, queima no segundo papel. O segundo papel, você queima a carta. A carta, você queima no quarto papel, e o quarto papel, você queima no quinto. A carta entra no meio. Ah, eu vou cortar, vou fazer em sete, em sete. Então, você vai cortar o outro papel em seis partes. Os três primeiros, você queima um no outro. O terceiro, você vai queimar na carta, que vai ser o quarto papel, e depois os outros. Você queima um ao outro. Eu fiz em nove. Ah, vai fazer em nove? Vai. Então, você vai cortar o papel em oito. Um, você no quarto, você queima a carta, que vai ser a quinta. Aí, você acaba queimando a carta, que é quinta, no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono papel. Acabou o conselho carta. Cuidado com o fogo. Eu tenho meu recipiente, onde eu coloco toda uma questão ali já preparada para queimar o primeiro, o segundo, o terceiro papel, o quarto papel, o quinto que é a carta, a carta no sexto, no sétimo papel, no oitavo papel, no nono papel. Eu faço em nove. Tem gente que faz em cinco, tem gente que faz em sete, e tem gente que faz em três. Porque a carta é o quarto. Porque o quarto representa todos os outros unidos nele só. Então, a carta é o quarto. queima o primeiro papel, no segundo, no terceiro, e o terceiro na carta. Tem que vir sempre os atributos antes. Aí, queimou a carta, e quando você está queimando a carta, está fazendo todo esse procedimento ritualista, você está rezando. O que você está rezando? Alguns rezam a ave maria, pai nosso, e a grande vocação. Outros rezam ave maria só. Outros rezam pai nosso só. E outros rezam a grande vocação somente. Então, cada um reza aquilo que quer. As velas têm que estarem acesas. Onde que eu vou queimar a carta? Eu vou queimar a carta geralmente numa vela roxa. Puxa, mas eu não tenho vela roxa. Ah, você põe uma velinha pequenininha roxa. Não tenho velinha pequenininha roxa. Só tenho vela de três dias, certo? Eu tenho vela de sete, melhor ainda, mas eu tenho vela de 21 dias, roxa, melhor é impossível, mas de preferência que seja violeta. Por quê? Porque o conselho do karma é, na verdade, a transmutação, a transformação do nosso karma. E quem são os chorrãs do sétimo raio, a não ser o mestre Sanger Men, e a sua consorte, que é a presidenta do conselho card, que é a mestra forte, do raio roxo, está lá, representado pelo sétimo raio. Então, nós fazemos isso sempre com a vela violeta. Eu tenho vela palito violeta, serve? Serve! Serve a vela palito, não tem problema nenhum, desde que ela seja violeta. Então, todos nós nos preparamos para os quatro conselhos kármicos que tem durante o ano. Temos vela, temos os blocos. Bom, e para escrever lápis? preto, aquele mesmo que você leva para a prova número dois, quando vai fazer vestibular. É aquele lá, lápis preto número dois, porque é o ingrediente da terra, é carvão, é grafite, e fica bem marcado aquilo que você quer escrever. Ah, bueno, e se eu errar a carta? Eu nunca errei, escrevo de primeira, com ponto e vírgula e sempre deixando parágrafo, mas se errar, eu começaria de novo. Eu não razuro. Carta do conselho kármico, eu não razuro. Posso razurar as outras coisas, o conselho kármico, eu não razuro. Se eu erro, nunca errei, mas se eu errar, eu recomeçaria. E queimo tudo aquilo junto, mesmo as que eu errei, mesmo as que estão rasuradas, vai tudo lá para o povo. Vejam bem a quantidade que vocês vão ter de pôr de fluente para pegar fogo. Às vezes o camarada quer queimar no isqueiro, cuidado com a mão. Às vezes o camarada quer queimar no palito de fósforo, também cuidado. No acendedor do fogão, também cuidado. Eu tenho vasilha própria, tenho vasilha própria, coloco álcool 99 para não ter erro, para não ter erro. Coloco álcool 99 e um pouquinho ainda de álcool gel, que funciona ali como um pavio. Põe ali no álcool gel, ele pega fogo e aí vai para outro recipiente pegando como um todo. ele sobe até uma altura e já é predeterminada pelo tanto que eu coloco. Eu tenho um pegador, um pegador, que geralmente a Carmen está junto comigo, quando às vezes a gente vai lá na Praça da Liberdade, tem aquele pessoal que trabalha com taquara, eu gosto muito das coisas feitas com taquara, e às vezes eu compro aqueles pegador de taquara, e uso aquilo. É bambu. Aqui no interior ele é taquara. Aqui no interior ele é taquara. Estão perguntando que hora é para fazer o conselho caro. Vou falar tudo, terminei, terminei, vou falar tudo. Geralmente a gente faz enquadrantes, já que é o último dia do ano, muita gente às vezes tem muito compromisso durante o dia, para fazer a ceia, para receber os convidados, os familiares, então nós usamos quadrante. Quais são os quadrantes? Se você tiver condições, eu geralmente não faço às seis da manhã, porque daí eu vou ter que fazer a carta de madrugada, aí não dá certo. Então às seis da manhã geralmente não dá para fazer. Então tem às nove da manhã, ao meio dia, às quinze horas, às dezoito horas e às vinte e uma horas. não faça também à meia noite e nem depois da meia noite. Conselho kármico age nesses quadrantes. Ou seja, nove da manhã, ao meio dia, às doze horas, às quinze horas, o famoso três da tarde, às dezoito horas e às vinte e uma horas. Faça o conselho kármico nesses horários. E aí, então, na noite que você vai dormir, naquela noite do dia trinta e um para o dia primeiro, não importa a hora que você vai dormir, não importa a hora que você vai acordar, você esteve na presença do conselho kármico. E fatalmente a sua carta ou as suas orações foram recebidas pelo conselho kármico. E ali, então, será determinado para você as suas novas dispensações para os próximos três meses. Não é para o semestre e nem para o ano. É para os próximos três meses que você fará isso. Faltou alguma coisa? Esqueci? Ah, queimei a carta. Geralmente, se você queima no papel manteiga, no papel de seda, ou no papel vegetal, é ficado algum resíduo em algum lugar, mas queimado. O resíduo está queimado. Ah, não queimou totalmente, ficou um pedacinho da carta em branco. Queima o pedacinho também. Vai lá, pega com alguma coisa, queima o pedacinho. Tem o fogo ainda? Queima no fogo. Não tem mais o fogo? Pega um palito de fósforo, acende na vela e queima aquele pedacinho. Deixa ele queimar. Ah, mas os pedacinhos subiram. Ótimo. Ótimo se eles subiram. É uma força que mostra que a sua carta foi bem intencionada e que foi recebida. É como uma fumaça. Subiu os pedacinhos, ele flutuou. Caiu em cima de mim, na minha cabeça. Ai, meu Deus do céu, estou tomando banho. Não, graça de vida. receba isso como sendo um sinal dos céus que a sua carta foi recebida. No dia seguinte, no dia dois, você vai lá, passa um aspiradorzinho, você ficou no chão, você ficou em algum lugar e retira. Deixa a vela queimar toda. Ah, a vela está lá, mas eu vou apagar, porque assim eu acendo ela amanhã. Não, deixa ela queimar inteira. Ela é de 21 dias, deixa queimar. Ela é de 7 dias, deixa queimar. É de 3, é de 5, deixa queimar. Era palito, queimou no dia. Dependendo da hora que você fez o conselho cármico, ela queimou no dia. Se você fez ao meio-dia, até as 9 da noite, ela está queimada inteira. A vela queimou por si só. E cada um tem a sua maneira de fazer, o seu preparativo de fazer, a sua música para colocar, as suas orações, que é feita na hora, os incensos que são escolhidos para ser colocado. Eu falo incensos escolhidos, porque eu escolho sete. Eu tenho sete lugares no meu altar para colocar os incensos. Além das velas, eu tenho lamparinas que ficam acesas no meu altar principal. cada um tem o seu ritual, a forma de se fazer. Eu coloco água em todas as minhas plantas nesse dia. Coloco água nas fontes. Eu deixo tudo preparado. Eu tenho 23 copos com água e sal em toda a parte da minha casa. Para ir fazendo a limpeza durante esse processo todo. Recolhendo as coisas, essas vibrações que são feitas dentro da casa da gente, a gente recebe bastante gente. A gente ouve um monte de coisa. A gente assiste um monte de barbaridade. Essas coisas, esses miásos, eles precisam ser recolhidos. Aonde eles são recolhidos? Nos copos com sal grosso. É verdade. Que você coloca em determinados lugares da casa. oito minutos. Quanto? Oito. Oito minutos. Oito, oito. Então, então, cada um tem a sua forma de fazer o ritual. Cada um tem a sua forma de fazer o ritual. De colocar a sua energia. A virada do ano mesmo, para nós todos, ele só vai acontecer em março. Sim. Pelo menos, pelo menos, é assim. Mas, o contingente humano de pessoas que têm vibrações positivas do dia 31 de dezembro para o dia 1º é tão grande que a gente vai no embalo. É como se fosse iniciar também um novo ciclo. Nós só estamos entrando e estamos no décimo signo do zodíaco, mas a gente vai no embalo como se fosse o primeiro dia do ciclo novo. É só o ano fiscal que acabou. Porque alguém determinou. E começava dia 1º de janeiro e acabava dia 31 de dezembro. Mas, tanto dia 1º de dezembro como dia 31 de dezembro fazem parte do signo de Capricórnio. Quer dizer, não mudou nada. Nós estamos na mesma faixa. A gente só muda de um aspecto para o outro em março. Quando você sai do último signo que é peixes e atravessa para a Áries que é o primeiro. Ali inicia o novo ciclo, verdadeiramente falando. aí, enquanto isso não acontece, a gente tem o ano chinês que vai entrar agora também em fevereiro. A gente vai ter depois de um monte de ano novo. O ano novo maia, o ano novo judeu, o ano novo astrológico. A gente tem o ano novo o ano inteiro. O ano inteiro. Mas o conselho kármico é nessas quatro datas. 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Para que a gente não faça exatamente nos soestícios, que seriam mais corretos de se fazer, e nos equinócios. Como muita gente vai se atrapalhar ou não acompanha isso, de um ponto de vista, vamos dizer assim, cósmico e estelar, foi definido quatro datas. Aí não tem erro. Aí não tem erro. Dá para marcar na folhinha já, no começo do ano. O conselho kármico 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Não tem o que errar. Independentemente de onde vai estar o sol, que lua seja, o conselho kármico é nesses dias. E o pessoal de lá de cima rebata o que está em cima e o que está embaixo. Nós fazemos nesses dias, eles dispensaram esses dias para nós, também vamos estar fazendo nesses dias. Então, não tem erro para nós. Alguma pergunta antes de eu me despedir do pessoal? Não, eles estão desejando um feliz ano novo, gratidão, saúde, saúde, É o que eu vou fazer agora. Então, eu me despeço de vocês, porque daqui a pouco vão cortar nós. Como sempre, a gente não fala tudo o que tem para falar, não dá, é impossível. Necessaria três, quatro, cinco programas, de repente, de cada suco, cada live para a gente fazer, porque sempre tem muita coisa para se dizer, sempre escapa alguma coisa. Eu sei que sempre vai ficar perguntas, né? Mas eu quero agora, em nome da minha presença divina, eu sou do meu santo ser crístico, da minha chama trina, do meu coração, agradecer a todos vocês, que durante todo esse ano, estiveram aqui às quintas-feiras e nos prestigiando. Eu quero muita saúde para todos vocês, porque fé, a força e vontade divina, ele nos dá para que a gente possa enfrentar tudo que tiver que enfrentar na nossa vida e no nosso caminhado. Então, eu quero saúde para vocês, para as suas famílias, as pessoas a quem vocês amam e que estão à sua volta. e que Deus, na sua onipotência, através do Conselho Kármico, cada um possa ter a dispensação que é necessária e que precisa para que possamos enfrentar os próximos três meses. Gratidão pelo seu convite, Kármico, como sempre. Gratidão a todos aqueles que nos ouvem no horário e aqueles que também ouvem depois do horário em todas as nossas vidas, que vocês estejam em paz, com muito amor e com muita luz em vossos corações e nas vossas jornadas. Que assim seja, assim será. Amém. Gratidão, Bueno. Estão perguntando sobre as cinzas que queimou o papel. Põe aonde? Do lixo ou joga no vaso sanitário e dá descarga. Ok. Gratidão, família Pax. Feliz ano novo. Buenichu. Saúde, saúde, saúde. Beijo, Valdete. Beijo para todos os nossos amigos aí, para vocês que estão chegando agora, família Pax. Estamos juntos, se Deus quiser, no próximo ano, que é daqui a algumas horas. Beijo no coração. Gratidão. Namastê. Feliz ano novo. Gratidão, Bueno. Beijo. Tchau.